Do repórter surpresa, o famoso Zé Dabande, olha que figura maravilhosa, que figura incrível. É o nosso papagaio que vai nos ajudar nessas matérias durante toda a Copa. Rogério, você fala demais, viu? Caímos no real, mais uma tentativa de fazermos o nosso rico dinheirinho virar um dinheirão, quem sabe o dólar. Pelo menos dessa vez a gente tá mais tranquilo porque ninguém vem, olha aí ó, meteu a mão na nossa poupança, levou! Mas brincadeira à parte, a gente só espera que esse plano não seja mais uma pedrada na nossa cabeça.